Santíssimo Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração, pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre o Teu povo, aqui reunido, aqueles que também vão estudar à distância, ó Pai, que sejamos todos alimentados pela Tua Santa Palavra, nutridos, ó Deus, pelo Teu conhecimento ao Senhor, possamos ser edificados, ó Deus, como temos sido até aqui, ó Pai, que possamos ser transformados pela Tua Palavra e praticantes, ó Deus, dela no nosso dia a dia, que assim o Senhor nos abençoe, nós pedimos, não somente nós aqui, mas também outros professores e outras aulas, ó Deus, e todo o Teu povo reunido neste dia, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar o estudo sobre o dia do Senhor, o quarto mandamento, e nós vamos ver um dos aspectos, que eu diria assim, um tanto quanto interessantes, porque todo o restante também é, mas este, porque surge a dúvida inevitável, acho que na vida de cada cristão que preza, zela pela sua palavra, em se perguntar, por que afinal estamos aqui no domingo, sendo que no texto do mandamento está falando ali para ser guardado o sábado. É natural que venha essa dúvida, essa dúvida apareça, e nós queiramos saber o porquê disso. Então hoje nós vamos começar esse tópico, apesar de já termos vindo aí estudando todo o mandamento, mas hoje chegamos nessa parte, só que isso será subdividido em duas aulas. Hoje nós veremos por que não o sábado, principalmente, por que não o sábado. E no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós vamos ver mais a fundo as evidências e os detalhes do porquê do porquê do domingo. Então, é uma aula que os irmãos, obviamente, já pensaram, já buscaram essa informação, mas hoje nós vamos aqui entrar em detalhes nesses tópicos. Vamos recordar os textos que nos dão o embasamento para esta aula? Olá, nós vamos abrir lá em Gênesis 2, para nos recordarmos do ensino inicial que nós tivemos. Gênesis 2, de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3. E diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Vamos seguir para o próximo livro? Vamos lá para Êxodo 20, recordar aí o texto do mandamento. Êxodo 20, a partir do verso 8. Vamos ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esses são os dois textos que trazem o ensinamento, a base de todo esse ensinamento. E agora eu vou dividir com os irmãos uma experiência que eu tive. Eu, na minha adolescência, eu estudei num colégio adventista. Da quinta série ao segundo colegial. Depois de alguns anos na escola pública, meus pais, o que puderam, foi me colocar nessa escola. E foi uma experiência muito boa. Porém, dentre aqueles momentos e as conversas, era interessante que eu me apresentava como um cristão. Sempre fui, desde criancinha, graças a Deus, da igreja presbiteriana. E ali dentro, conversando com as pessoas, professores ou amigos, colegas, e citava isso. Não, mas eu sou da igreja presbiteriana, sou um cristão, sou um irmão. E a pessoa, ah, você é cristão? De qual igreja? Alguns lá da escola. E ficavam assim, quando eu respondia, não, sou da igreja presbiteriana. Ah, tá. Eu não entendia muito bem aquela reação. Depois eu fui buscar entender um pouco mais. E percebi, por diversos estudos que eles têm, em que, se você se diz crente, para que seja um salvo de verdade, você deveria exclusivamente guardar o sábado, e não qualquer outra versão. Teria que ser o sábado. Isso era, sempre soou estranho. Sempre foi uma situação assim, estranha, quando eu tive esse contato nessa escola. E hoje nós vamos ver alguns textos que vão nos ajudar a entender isso. Nós vamos lá para Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Esse texto, meus irmãos, ele faz conjunto com mais outros dois textos, pelo menos, do ensino de Paulo. Quando ele trabalha este tema. Abram comigo, meus irmãos, em Romanos 14, versículos 5 e 6. Que diz assim. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Guarde este tema em mente. E vamos pular para Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículos 10 e 11. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E o texto que nós lemos, de Colossenses 2, 16 e 17. Esses três textos, meus irmãos, apontam o ensino de Paulo para aquilo que é um rompimento, uma revogação do cumprimento do sétimo dia judaico como sendo o dia da adoração. Mas a gente precisa entender melhor aqui qual é o contexto desses textos aqui que Paulo está trazendo. O contexto desses textos mostra que Paulo estava lutando contra uma heresia da época judaizante de salvação pelas obras. Onde, mesmo que judeus convertidos ao cristianismo, agora estão ali no meio dos cristãos, eles ainda traziam em mente a necessidade de cumprir dias, celebrações, festividades, cerimônias, rituais. Mas, não somente participar, mas também a questão dietética do que comer, das regras dietéticas da época. E alguns faziam isso de forma que deixava claro aos outros onde. Se você não fizer isso, você não tem a salvação. Ah, mas a salvação é para o Jesus. Não, mas se você não cumprir esses dias e essas regras, não há salvação. Essa era a heresia da época. Paulo estava lutando contra isso. E aqui ele, então, traz dois ensinos que nós devemos nos ater aqui. Onde, pela leitura desses textos, nós pudemos ver que Paulo repudia qualquer observância obrigatória dos dias religiosos ou festas judaicas. Veja, nos textos, quando nós vemos aqui dias e dias, meses, anos, tempos. E depois, Paulo também fala aqui sobre os sábados. Isso se refere às festas judaicas, mas não somente aquelas celebrações, como, ao final de tudo, também os sábados judaicos. Ou seja, o dia da adoração. O dia da adoração. Aqui Paulo rompe com isso. Ele repudia essa observância obrigatória desses dias. Ok. O segundo ensino que Paulo traz, ele nos faz lembrar que os rituais do Antigo Testamento prenunciavam a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Volte lá para Colossenses 2. Volte lá para Colossenses 2. Então, como está no versículo 16, não somente ali a parte de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, não havia mais a obrigatoriedade sobre isso, como também Paulo reforça que tudo isso era sombra. Uma sombra. Apenas um exemplo, algo ali não muito claro, que apontava para algo substancioso, que haveria de vir, referindo-se ao Antigo Testamento, que apontava para Jesus. Então, Paulo, que já havia conhecido Jesus Cristo, estava pregando Jesus Cristo àquelas pessoas, e recordando isso deles, diz que toda aquela obrigatoriedade do passado era apenas sombra. E agora nós temos a Jesus. Devemos segui-lo. E ele faz essa ponte. Então, nós já falamos do contexto, como está ali, o contexto de combate a uma heresia, onde alguns deles falavam que isso era obrigatório. Ah, e um detalhe importante, não era proibido naquela época, havia um período de transição, uma época onde era aceitável que alguns dos judeus convertidos ainda pudessem participar daquelas celebrações dos judeus, mas, obviamente, eles não podiam deixar de praticar já o costume dos cristãos, que é o domingo. Mas ele podia também participar das festas dos judeus. Olha só que interessante. Por que isso era permitido? Lembre-se de Paulo, quando ele ia nas sinagogas. Lembre-se de Paulo, quando ele ia nas festas judaicas. E ele usava isso, muitas e muitas vezes, para pregação do Evangelho de Jesus. Ele fazia as pontes, ele trazia isso como exemplo, e apontava aquilo para Jesus. Então, isso era o interessante. Isso não era proibido daqueles cristãos de fazerem isso. Mas eles deveriam continuar praticando a nova instrução. E eu estou falando aqui porque isso vai ser reforçado na próxima aula. Vai ser reforçado o fato de qual era essa nova prática. Nós vamos ver em maiores detalhes isso. É claro que os irmãos sabem. É o domingo. Essa é a nova prática dos cristãos. Mas isso não pode ser apenas uma definição. Nós vamos ver os textos bíblicos que apontam para isso. Mas, vejam só, rituais e cerimônias do Antigo Testamento prenunciavam a pessoa e obra de Jesus Cristo. E o dia que observavam, que era o dia de sábado, era a sombra da vinda do Salvador. Era uma sombra. Esse próprio dia era uma sombra. Vamos avançar aqui para essas conclusões do ensino de Paulo. O cristão no Novo Testamento não é mais obrigado a observar os dias cerimoniais do Antigo Testamento, nem o sétimo dia do Antigo Testamento. Não era obrigado. Veja só o próximo ponto. No sábado, do fim da semana, por que o texto faz essa distinção? A palavra sábado como descanso, e não como o dia da semana, ele deve ser obedecido. Então, o descanso deve ser obedecido. Mas não como o nosso sábado do final de semana. Então, é esse ponto aqui. No sábado do final da semana, o que vem depois da sexta-feira, aguardavam a vinda do Messias. Então, os judeus que faziam isso, que tinham essa prática, aquilo demonstrava que eles estavam aguardando a vinda do Messias. Esse era o sinal. Quem era esse Messias? O verdadeiro doador do descanso. Então, era uma lembrança lá da criação, de Gênesis. O Senhor criou tudo em seis dias, no sétimo dia descansou. O Criador fez isso. Quem é esse Criador? O Criador é o verdadeiro doador do descanso. Ele é o Messias. Então, essa guarda do dia do sábado aponta para o Messias. O sábado era uma sombra do Salvador. Quando Cristo ressurgiu no primeiro dia, entrou no seu descanso. Busca-se, então, agora praticar o primeiro dia, porque agora é o cumprimento dessa questão do Salvador, do doador do descanso, de fato, exercitando isso, demonstrando isso, e agora a sua igreja imitando o seu Salvador. Essa é a relação que nós fazemos aqui com os textos de Paulo. E Paulo, veja só, essa parte também é muito importante, meus irmãos. Nesses textos, Paulo nunca abre mão do dever moral de se observar um dia de sete. Veja, o que eu quis demonstrar para os irmãos até aqui é que não há mais obrigatoriedade daquelas festas e dias judaicos. Mas, nunca abriu-se mão do princípio moral ensinado por Deus desde o Gênesis, reforçado, Deus estabelece na criação, é reforçado nos dez mandamentos. Então, Deus reforça esse ponto. Mas veja só, o dia em si não foi parte da exigência moral da lei. Mas como assim, André? Está escrito lá que é o sábado. Mas como assim o dia não é a parte de exigência moral da lei? O dia da semana poderia ser mudado. E eu faço ali uma observação por Deus. Os textos nós já lemos, Gênesis 2, de 1 a 3, e Êxodo 20, de 8 a 11. Os textos são claros em mostrar que nós devemos trabalhar seis dias e guardar um dia. Até coloquei ali, né, os dias da semana pra que os irmãos pensem comigo, né? A ideia da obrigação moral é devemos trabalhar seis e guardar um. Um em sete, né? Um de todos os sete dias, um nós devemos guardar. É o domingo em sete dias. Dos de todos os outros seis que nós trabalhamos. Muito bem. Lá no passado era o sábado. E isso poderia ser alterado por Deus. Como nós dissemos até aqui. Como era uma sombra do ensino do passado, era uma sombra do que viria. E quando veio Jesus, isso se tornou, de fato, a prática. Então nós passamos ao domingo. Veja só o próximo ponto. O Novo Testamento revoga a observância do sétimo dia, mas nunca a obrigação de guardar um dia em sete como o sábado do Senhor, como o descanso que nós devemos cumprir. Esses textos mostraram, não é mais necessário, Colossenses 2 diz, né? Dia de festa, lua nova, ou sábados. inclusive esses três termos que aparecem aqui, meus irmãos, são os três termos trabalhados lá em Levítico 23, por Moisés, quando ele traz esse ensino. Ou seja, ele não está falando aqui só das festividades. Está reforçando que sim, são as festividades e o dia da adoração. E Paulo está falando aqui, isso não é mais obrigatório desta forma com que é feito. Há uma forma melhor. Há uma forma que vai apontar para a substância e não para a sombra. E é isso, então, que Paulo trabalha nesse ponto. A igreja do Novo Testamento imediatamente começou a adorar no primeiro dia da semana. É interessante aqui, meus irmãos, porque aqueles irmãos daquela época não esperaram muito tempo, não ficaram aguardando, como dizem alguns, ah, quando o Império Romano aceitou como religião oficial, né, do Império, o Cristianismo, aí isso passou, então, como um ensino papal e isso passou a ser o domingo. Não. Não há evidências disso. As evidências, na verdade, que são demonstradas na Bíblia apontam para o contrário, para que isso imediatamente, assim que Jesus ressuscita, os crentes já passam a cumprir o primeiro dia da semana como o dia de adoração, o dia do descanso. Essas são as evidências bíblicas que apontam. Nós vamos ver alguns textos brevemente. Quando Paulo afirma, último ponto ali, quando Paulo afirma que julga iguais todos os dias, nós lemos lá em Romanos 14, 5, devemos entender que fazia referência a cada um daqueles dias que eram objeto de diversidade, os dias de festas e as cerimônias, e não ao domingo dos cristãos sobre o qual não havia qualquer discussão. Explicando melhor esse ponto, os cristãos, judeus convertidos, ou gentios convertidos, eles já imediatamente cumpriam o primeiro dia como o dia do descanso. Imediatamente, assim que Jesus ressuscitou, eles já estavam cumprindo ali o primeiro dia. É o que os textos bíblicos nos mostram. Mas eles podiam ainda participar daquelas outras cerimônias dos judeus, principalmente como ponto evangelístico, como nós falamos aqui. mas a discussão que havia era se isso era obrigatório ou não. E Paulo fala aqui, não é obrigatório, não é obrigatório. Não é obrigatório que você participe dessas festas para que você seja salvo. É isso que Paulo está trabalhando. Então ele reúne todos esses pontos. Quando ele traz aqui e fala, julgue iguais todos os dias, não é que, ah, o domingo também é igual a qualquer outro dia, ou seja, poderíamos chegar erroneamente à conclusão que poderia não ser domingo, poderia ser terça-feira, quinta-feira, ou dia do descanso. Isso fica muito vazio, isso perde alguns pontos importantes. Isso vai ser detalhado na próxima aula. Mas veja, esse dia, o primeiro dia foi direcionado por Deus. Um pequeno spoilerzinho da próxima aula, nós veremos que não foi qualquer pessoa que instituiu esse dia. Não foi um concílio da igreja que definiu isso. Porque se fosse uma escolha da igreja, a igreja poderia se juntar de novo e mudar o dia. Vamos mudar o dia? Se isso fosse uma decisão da igreja. Então um pequeno spoiler da próxima aula. Foi Jesus que instituiu este dia. Os irmãos depois vão entender porquê. Mas nós veremos também alguns textos ainda agora. Veja, os textos que eu coloquei ali na primeira linha são os textos da ressurreição. Todos os quatro evangelhos trazem o relato do primeiro dia. Vejo que os irmãos conhecem bem esses textos. Por questões de tempo, nós vamos pular esses quatro. Veja, João 20, 19 mostra que ali todos os apóstolos e alguns discípulos estavam reunidos no primeiro dia. Ainda assim, naquele momento inicial, ainda com medo, ainda fugindo, ainda da perseguição dos judeus, mas estavam ali reunidos. E o detalhe importante, Jesus aparece a eles. Abram aí, João 20, 19, meus irmãos, abram comigo, João 20, que diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Jesus aparece para eles no primeiro dia. Isso, meus irmãos, vai se repetir em alguns outros pontos, onde Jesus volta e reforça esse ponto aparecendo aos domingos, para eles, no primeiro dia da semana. Vamos ver Atos 27, Atos, capítulo 20, versículo 7, que diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Paulo adora com a igreja de Troade no primeiro dia da semana. Veja que isso já é a prática daqueles irmãos. eles já praticavam isso desde a ressurreição de Jesus. Já praticavam a reunião para adoração no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, nós veremos que as ofertas eram trazidas nesse dia. 1 Coríntios 16, 1 e 2. E diz, Quanto a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Comecinho do versículo 2, fala que no primeiro dia da semana e aí segue a informação, mas é o primeiro dia da semana novamente. os mesmos atos que nós temos de adoração aqui, Paulo instruindo aqueles irmãos que se faça também no primeiro dia da semana. Vejamos Apocalipse 1, 10. Apocalipse 1, 10. Que diz, Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta e segue o texto que é um momento de adoração e veja, Achei-me em espírito no dia do Senhor que é o termo para o primeiro dia da semana, para o domingo, é o dia do Senhor. Muito bem, essas são algumas referências do primeiro dia. Então vejam que as evidências bíblicas não apontam para algo que ocorreu posteriormente, e sim imediatamente a ressurreição de Jesus. Os crentes já se reuniam no primeiro dia da semana. É interessante que todos os textos falam em primeiro dia da semana e no Apocalipse dia do Senhor. Os estudiosos observam que a expressão dia do Senhor ela surgiu como um apelido de tanto que os crentes guardavam o primeiro dia chamando ele de dia do Senhor daí surgiu a palavra domingo que domingo significa dia do Senhor é uma confirmação de uma prática de tanto que guardavam o primeiro dia chamando o dia do Senhor esse dia se tornou domingo que significa dia do Senhor é algo como dominus alguma coisa que é o dia do Senhor muito bem se eles praticavam tanto e se tornou uma característica de fato isso se tornou o nome é porque isso era bem seguido era uma característica de fato dos crentes daquela época devemos usar isso como instrução para nós hoje para buscarmos ser mais fiéis na guarda do dia do Senhor vamos para algumas conclusões aqui então trazendo todos esses pontos que eu trabalhei com os irmãos até aqui não somos condenados por não seguir o sétimo dia porque eu coloquei isso apenas para ilustrar aquela experiência que eu tive quando estava ali no meio dos adventistas era algo como uma acusação você está condenado por não seguir o sétimo dia o sábado até coloquei uma observação ali por que que eles fazem isso eles interpretam erroneamente principalmente ali dois textos da bíblia aproveitem que os irmãos já estão com o apocalipse aberto aí veja o capítulo 7 nós não vamos ter condições de ler tudo mas veja aí essa sessão que essa sessão do capítulo 7 de apocalipse trata dos 144 mil selados até o título da sociedade bíblica aí fala disso os 144 mil selados ou seja o selo que era uma identificação dos salvos e eu estou falando agora da heresia dos sabatistas em que eles falam que esse selo essa característica dos selados eram a guarda do sábado isso isso inclusive é a característica quando nós nos estudos bíblicos definimos como a igreja adventista como sendo uma seita porque ela uma das características que se aponta é que ela é exclusivista exclusivista essa é uma das características de seita seitas são exclusivas exclusivistas da salvação somente eles estão salvos como eles denominam veja então eles dizem que este selo qual que é a característica do selo seria a guarda do sábado veja Daniel 7 25 eles também utilizam esse texto juntamente com o de apocalipse Daniel 7 25 proferirá via da palavra da palavra de Deus é a característica desse apóstata seria aquele que muda o tempo e aqui se referindo ao sábado então mudou o sábado você é um apóstata você não faz parte dos 144 mil selados essa é a heresia dos adventistas e por isso que como eles são uma das características como eu citei para os irmãos é que eles são exclusivistas e por isso que eu me sentia mal naquele meio onde viravam para mim mas você é cristão mas você segue o domingo então na verdade você não é um cristão André dentro desse assunto eles creem que o anticristo ele vai baixar um decreto dominical para mudar a observância do dia então essa semana eu lia um comentário humorístico dizendo que os adventistas estavam frustrados porque o Trump está saindo e ele não decretou o império dominical porque eles entendem que vai surgir um grande líder mundial que vai obrigar todo mundo a adorar no domingo e essa é a marca da besta para eles eles entendem que a marca da besta é a aceitação do dia do domingo esse vai ser o diferencial então com isso eles se declaram exclusivistas para eles só serão salvos os adventistas e toda cristandade que adora Deus no primeiro dia da semana é que está assumindo a marca da besta eles não divulgam isso nas televisões o que eles passam em canais abertos de televisão é um modo amigável mas a doutrina deles e nas pregações você percebe isso exatamente pastor isso em nenhum momento ficou claro admitido por eles nessa minha experiência isso era sempre um ah tá bom você é um você diz que é cristão era torcendo o nariz mas nunca era admitido e de fato é dessa forma é dessa forma mas vejam meus irmãos os textos de Paulo que nós vimos hoje Romanos 14 Galatas 4 e Colossenses 2 nos deixa claro que não nós não somos condenados por não seguir o sétimo dia isso era uma sombra era uma sombra o ensino claro da Bíblia é que o sétimo dia foi revogado não é necessário seguir o sábado né depois da sexta-feira antes do domingo não é mais necessário seguir este dia nós devemos seguir um dia em sete mas o sábado foi revogado a igreja inclusive por conta dessas conclusões que nós temos aqui e pelo que nós vamos estudar no próximo domingo nós veremos que então a instrução se completa com este ponto que a igreja então ela não deve seguir o sétimo dia judaico não deve seguir ela deve seguir o domingo essa proibição e a alteração vem do próprio Deus por sua palavra e ensinos nós vimos algumas passagens existem outras que podemos estudar vamos estudar no próximo domingo mas veja que mesmo pela autoridade apostólica de Paulo que trabalha com esses textos e demonstra que isso é proibido foi feito uma alteração então devemos separar um dia em sete para adorar a Deus e este dia deve ser o primeiro dia da semana o ponto importante aqui meus irmãos é que este dia foi utilizado pela primeira criação de Deus como o sétimo dia de Deus criou o universo em seis dias no sétimo ele descansou Deus usou aquilo como uma uma finalização para aquele período e ele honra um dia como exemplo desse poder todo que ele fez de criação e encerra esse período posteriormente nós temos uma nova criação uma nova criação que ela vai se resumir em Cristo na redenção de Jesus isso vai ficar mais claro na próxima aula mas veja a redenção de Jesus se conclui no dia em que ele ressuscita da mesma forma que Deus conclui o seu período de criação com o sábado lá no passado em Jesus a sua a nova criação do novo homem a redenção ela é concluída com a sua ressurreição inclusive há outros textos de Paulo falando que se Jesus não tivesse ressuscitado as outras coisas seriam vans de fato a ressurreição foi a finalização de todo o processo e isso é relembrado então perpetuamente a partir da ressurreição de Jesus então meus irmãos para nós concluirmos eu vou voltar praticamente no primeiro slide porque estávamos sem a apresentação mas veja o que diz o breve catecismo de Westminster resumindo isso pergunta 59 qual dos sete dias designou Deus para esse descanso semanal desde o princípio do mundo até a ressurreição foi o sábado foi o sábado Deus designou o sétimo dia da semana para o descanso semanal e desde então desde a ressurreição o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo que é o sábado cristão ou domingo isso diz o breve catecismo na próxima aula nós vamos ver porque a pergunta natural que é feita é não mas Deus escreveu com seu dedo na tábua na tábua de pedra escrevendo lá o sábado qual é agora a autoridade quem é que está alterando isso para o domingo e esse é o ponto é o próprio criador é o próprio criador aquele que fez o mundo no início e agora também faz uma nova criação a redenção do homem é esta mesma pessoa o nosso senhor Jesus que faz a alteração né nós veremos isso na próxima aula ok meus irmãos alguma dúvida algum comentário por favor meus irmãos podem falar interessante esse aspecto presbítero porque quando a gente olha para o mandamento algumas pessoas se apoiam nessa prerogativa a palavra sábado como nós já vimos ela é uma espécie de transliteração da palavra shabat que significa descanso e o senhor deixou muito claro e deu até uma certa ênfase nisso que o descanso é um mandamento moral o mandamento que é temporal era o sétimo dia que era conhecido como sábado no entanto o aspecto moral aquele que é conquino para todas as gerações até a segunda vinda de Cristo é o descanso e essa mudança ela se deu justamente para aquilo que você falou que é o próprio Cristo o nome da igreja eu gosto muito de uma ilustração de um puritano chamado Lewis Bailey que a gente já até usou ele aqui como exemplo que ele diz o seguinte assim como Moisés numa antiga aliança ele passou quarenta dias sendo instruído pelo senhor como ele deveria guiar a sua igreja na antiga dispersação na antiga aliança Cristo após a sua ressurreição ele passou quarenta dias com seus discípulos aqueles que seriam alicerces da igreja do senhor no novo testamento instruindo como deveria o povo então adorar a Deus é por isso então que aspectos como esse como nós já vimos onde é mencionado a adoração no primeiro dia dos apóstolos ele entende que é uma é uma clara dedução de que os apóstolos estavam pondo em prática aquilo que Cristo nos quarenta dias haviam instruído como eles deveriam viver essa sacada que ele fez eu acho que pra mim foi fenomenal interessantíssima e essa ligação de como nós podemos observar o antigo testamento à luz do novo e o novo à luz do antigo testamento então muito bom a conclusão minha e da Vivian aqui que é o seguinte você nós não nos recordamos de encontrar no novo testamento menção a segundo dia da semana terceiro dia da semana quarto dia da semana mas o primeiro dia da semana aparece várias vezes né então por que será é evidente que há uma ênfase agora no primeiro dia da semana se todos os dias fossem dias pra adoração você teria gente se reunindo no segundo no terceiro a ênfase tá apenas no primeiro dia da semana que depois depois de tantos crentes guardarem receber o apelido dia do senhor mais algum comentário irmãos alguma dúvida muito bem meus irmãos então vamos orar e encerrar nossa aula senhor senhor mais uma vez oramos a ti e neste momento agradecendo senhor por esses breves breves momentos que tivemos juntos aqui estudando tua palavra e por termos o coração, ó Deus, confortados, trabalhados por Ti, de sabermos, ó Deus, que o nosso zelo não é vão no Senhor, sabendo que o Senhor é quem exige de nós a observância, ó Deus, do mandamento e assim nos esmeramos por fazer, sabemos que somos imperfeitos e que pecamos contra Ti, mas o Senhor é quem nos dá forças, ó Deus, para mudar o nosso procedimento e buscarmos, ó Deus, sermos mais fiéis, mais perfeitos, imitando, Senhor, a perfeição do nosso Salvador e seguindo, ó Deus, os Seus ensinamentos, podemos ver pela Tua própria palavra, ó Deus, que devemos seguir-Te, ó Pai, um dia do descanso e que esse dia agora deve ser o domingo e assim o fazemos, ó Deus, não para nós mesmos, mas para Te adorar, para viver, ó Deus, conforme o Teu querer e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo para que assim possa praticar, ó Deus, esta palavra com o Seu coração confortável e alegre por serguimos a Ti os Teus ensinamentos. Nós pedimos perdão pelos muitos pecados, ó Deus, que cometemos contra o Senhor, pedimos a Tua bênção sobre todos e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.